Os meus olhos coloridos Me fazem refletir E eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meu dedo enrolado Eles querem me ligar Eles estão baratinados Querem me enrolar Você lida a minha roupa Você lida a minha roupa Você lida o meu cabelo Meu cabelo Você lida a minha pele Você lida o meu sorriso A verdade é que você A verdade é que você A verdade é que você O sangue criou Você lida a minha roupa Você lida a minha roupa Vocês lida a minha roupa Você lida a minha roupa Você lida a minha roupa Eu posso mais fugir O meu cabelo enrolado O meu cabelo enrolado Todos querem me ligar Todos querem me ligar Eles estão baratinados Todos querem me enrolar Você ri da minha roupa, você ri da minha roupa Eu sinto meu cabelo, meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso A verdade é que você, a verdade é que você E você ri da minha roupa, você ri da minha roupa Sa-ra-ra, sa-ra-ra-ri-oa 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 Sa-ra-ra, sa-ra-ra-rio Sa-ra-ra, sa-ra-ra-ra, sa-ra-ra-ra-ra Eu a lembro da noite Cheguei mais tarde Que linda aqui na lembrança de te ver, a linda é bonaria Vem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Sou o afeto, tem um dano na minha mão, fico com uma penada Você vive me dizendo, que o pecado mora ao lado Vem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Você vive me dizendo, que é o nosso amor, o nosso amor é sempre te ver Porque eu só faço com você, só quero você Adivinha o que? Porque eu só faço com você, só quero com você Só faço com você Adivinha o que? Aplausos 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 Aplausos